E a música é... Diga que valeu! Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado, muito doido, apaixonado por você É pena que esse amor não possa mais ficar É pena que esse amor não vai poder Vai, 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 vai Então diga que o nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Que pena Jorge Download Ficou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou comigo Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou Minha flor bonita Minha flor bonita Mais um beijo em você eu quero dar Um saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado, muito doido, apaixonado Por você É pena que esse amor não possa mais ficar É pena que esse amor não vai poder Então diga que esse amor não vai poder Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então diga que pena Então diga que valeu Então diga que valeu O nosso amor valeu demais O que pena Ficou pra trás Música 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 Eu ainda não fiz festa esse ano Procurando o meu bem E na vida mando flores, faço planos Eu não quero mais ninguém Te escrevo, mando e-mail, telefono Meu amor, eu vejo o tempo passar De repente dá um medo e eu te chamo Só pra ver você chegar Eu vejo a vida mudar Vamos pra beira do cais E vai cantar Uma canção assim E você fica no meu ceriguela Pertinho de mim E vai cantar assim Uma canção assim Eu ainda não fiz festa esse ano Procurando o meu bem E na vida mando flores, faço planos Eu não quero mais ninguém Te escrevo, mando e-mail, telefono Meu amor, eu vejo o tempo passar De repente dá um medo e eu te chamo Eu vejo a vida mudar Vamos pra beira do cais Eu vejo a vida mudar No ceriguela Vamos pra beira do cais E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa Pertinho de mim E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa No meu ceriguela Pertinho de mim Jorge Tau Loutes Swing aí! Mirela, Virgínia Samuel, Caroso Silvinha, João Paulo Lara, Belzeira Charles, Sávio, Andresa Anderson, Rosângela, Cris Talita, Paloma Picos, lá do Piauí Franklin Gabriel Lobo Amandinha Bruno, Gustavo Aline Xandó Tassinho Tassísio Pouquinho Pouquinha Bruno Barreto Família Carvalhal Vitor Lima E Malu Maluzinha Daniel Nardi E Paulinho Júnior Ludmila Ney Darcy Lá E Mateus Então vamos embora galera Romão Joga pra cima Que eu tô nessa Aê 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 Meu bem Quero te amar Te pego de abraço Do meu desejo Iê Tomando meu sonho Pois tá sozinho Eu sou um beijo Feito do carinho Sou camaleão Sou seu amor Eu sou camaleão Sou seu amor Esse é o meu desejo Sou camaleão Sou seu amor Vem me dar um beijo Sou camaleão Sou seu amor Esse é o meu desejo Meu bem quero te amar Com todo prazer Quero teu beijo Meu bem quero te amar Com todo prazer Quero teu beijo Vai que bom Se eu pudesse Cantar e dançar com você Oh minha linda Te dou meu prazer Oi ô No bem quando balanço Eu fico leve Oh ô ô Com você bem maneiro Eu danço o reggae No bem quando balanço Eu fico leve Ui Levanta, levanta Ciro de Goiola E na palma da mão Trig-dug-tig-tig-tig E na palma da mão 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 Caraca, caraca, caramba, caracara, ô Caracaramba, caracara, ô Caracaramba, caracara, ô Levanta o braço Levanta o braço É de camaleão É de camaleão Ai, 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 ai É do camaleão Te toco, te abraço, te prendo Agora eu vou lá pro farol Sem essa dica eu coroa Caramba, eu sou camaleão Tá combinado, então Repara, eu navego Com o jeito do coração Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Caracaramba, caracara, ô Caracaramba, caracara, ô Caracaramba, caracara, ô Caracaramba, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão É de cama a cama É de cama, leão Ai, ai, ai É de cama, cama É de cama, leão Ai, ai, ai É do camaleão Te toco, te abraço, te prendo Nos raios do sol Misturou tudo meu presente Agora eu vou lá pro farol Sem essa dica eu coroa Caramba, eu sou camaleão O amor ao chalar abençoa Tá combinado, então É mar e eu navego No jeito do coração Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Se joga, ei E caracaramba, caracara, ô Caracaramba Caracaramba, cara Caracaramba, caracara, ô O meu amor é uma cigana linda Que ama a lua, ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama, amor, vem namorar Que me abraça e me dá brilho Joga a mão pra cima E que me abraça, eu E cicleteiro 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 eu Guarda, 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 God É uma menina que mexe comigo Que me chama, amor, vem namorar Que me abraça e me dá prefez É com ela que eu vou É com ela Vou com ela Vou amar esse amor Galera do Siniguela, levanta a mão Vamos explodir de alegria E chicleteiro eu Oh, chicleteiro eu Oh, chicleteiro eu E chicleteiro eu Chicleteiro eu Oh, chicleteiro eu Libera, 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 libera É uma menina que mexe comigo E que me chama, amor, vem namorar E me abraça e me dá Seu olhar É com ela Vou com ela Vou amar esse amor Joga, Brasil E chicleteiro eu Oh, chicleteiro eu Oh, chicleteiro eu Libera, 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 libera E chicleteiro eu Oh, chicleteiro eu Chicleteiro eu Libera, libera, libera Quebra, 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 quebra Levanta a mão, aê E aquele grito, cadê você? Oh, clarinha, ou e e Oh, clarinha, ou e Vamos embora desse samba Ô dança buzenza Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, vambora É Mujerjé, é Mujerjé É Mujerjé, é Mujerjé Marcelo É Mujer, é Mujerjé, é Mujerjé Ô clarinha, uide Ô clarinha, uide Comanche, 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 lere, bambara Clarinha, uide Comanche, 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 lere, bambara Clarinha, uide Ô dança buzenza E vamos embora nesse samba Ô, dança buzenza Levanta a cabeça, amor É Mujegé, é Mujegé É Mujegé, é Mujegé É Mujegé, é Mujegé É Mujegé, é Mujegé Jorge Taunos Bem pertinho da entrada do Guê O tempero de Antola e Guê Mãe, maiamba que comanda o centro Tô um noxinho dançando a chance no tempo E lá em cima do tamarimeiro Marinha da pipoca Em janeiro, no dia primeiro Levanta a mão que o dono do terreiro Chegou e joga pra cima E seu zumbi é santo sim que eu sei Caxixi, magadave, capoeira Caça de batuque, toquina Linda, santa e ansanda pureza Rasga fogo, atraca, atraca, se chegue E nanã, dentro da mata do geixe Brasa acesa, galera do ciriguela Vamos, explode, explode, explode E co... Joga, 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 joga E dan E dan E dan Quem me ligou Não disse alô Tô no chuveiro Tô resolvendo Pra onde eu vou Com segurança Toca cocô Eu tô ligado, ligado Com meu cabelo duro Que é de bicha aí Ou 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 é de bicha Pam, pam Beleza É festa Chilete com banana Chilete com banana Beleza É festa Chilete com banana Chilete com banana E o meu cabelo duro é assim E o meu cabelo duro é assim Ô nega, não precisa nem falar E o meu cabelo duro se parece é com você Ô nega, não precisa nem falar Joga pra cima, pra cima, pra cima Beleza É festa Chilete com banana Chilete com banana Beleza É festa Chilete com banana Chilete com banana Ôi Yelele Tim, 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 tim Quem me ligou Não disse alô Tô no chuveiro, tô com calor Tô resolvendo Pra onde eu vou O segurança toca, gogô Eu tô ligado, ligado O meu cabelo duro E é de bicha aí Ô 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 é de bicha Pam, pam Tig, bim Pam, pam Tig, bim Pam E se a canoa não virar Como é que é? Chilete com banana A canoa não virar Me diga aí Joga pra cima Olha o batom da boca dela A boca dela tem sabor Se eu pudesse amalaia Mas eu não posso sem amor Eu vi ela e ela tinha A viada de um cara era E se a canoa não virar Como é que foi? E se a canoa não virar Eu Tchê, 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 tchê Eu E se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu E eu Bom demais, demais da conta, meu irmão Bom marido! Bom marido! Bom marido! Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Com cabelo pintado Cabelo embaraçado E caracolado Rasta party rock'n'roll Cabelo raspadinho Ronaldinho Com cabelo pintado Cabelo embaraçado E caracolado Rasta party rock'n'roll E tranc... Quem é, quem é, quem é E quem? Joga pra cena É do cabelo a raiz Cabeça feliz Fazerá, vai fazerá Vou fazer o som É do cabelo a raiz Fazerá Joga, 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 joga Igual é a sua, meu rei Eu só quero E deixo o corpo E deixe, deixe, deixe Eu quero ouvir o índio Fumando cachimbo da paz É chique, é chique demais Eu quero ouvir o índio Fumando cachimbo da paz Com a cabeleira Beleza! JORGE DOWNLOADS Fumando cachimbo da paz Chiclate, quero chiclate Chiclate pra grudar no teu ouvido Pra tocar no coração Na boca pra mim é vício Chiclate pra ficar amarradão Pra grudar no teu juízo Pra colar nossa paixão Sem banana é prejuízo Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Não é lambada, não é Cote com banana, lambada, não é Meringue não é, qual é Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Vixi 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 O seu amor é canibal, comeu meu coração E o seu amor é canibal, meu coração O seu amor é canibal, comeu meu coração Mas agora eu tô feliz O seu amor, meu coração Agora é todo carnaval Chega! Morava numa ilha perdida e deserta Deserta, ilha deserta da dor Sonhava com uma índia que me desse alegria E essa índia era você, amor Com um penacho na cabeça Ó, Mileninha Faca, muda, fuso e do bel Penacho, ó, Vigília Minardi, se joga, misera O seu amor é canibal, comeu meu coração Mas agora eu tô feliz Você chegou, Renato Pezote O seu amor é canibal Mas é... Vinícius Brand, KK Canibal Meu copo, o belzeiro Eu caminhei sozinho pelas ruas Andei com as estrelas Mentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce E me agarrou Mas vem na hora H No ponto alto do amor Já era dia e o guarda Levanta a mão, siri com ela Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Pensando? Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda Passa tudo comigo Mas não me deixe Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda Passa tudo comigo Mas não me deixe Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda Passa tudo comigo Mas não me deixe Seu guarda, seja meu amigo Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Passa tudo comigo Mas não me deixe Gol Ah, ah, delícia Aldeia na areia Beleza de mar Oh, 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 oh Ah Aldeia na areia Beleza de mar Oh Caminhando por aqui Por ali nas praias do deserto Saque com arema, munic, pela ilha do mer Jerico, aquário, bico, uí, que eu te conheci Foi ali Numa cuna Nem me lembro Só foi lá Foi tramanda E praigado forte Jeribá Me fiz amante Quando pude lhe beijar Na pedra do elefante Maricá Ah, ah Delícia Aldeia na areia Rodrigo Fissura Aldeia na areia Beleza de mar Andando por aqui Entrando lá Ainda com a tiara Linda Deus Se moram lá Tá em companhia Pra praia Tá na Ipanema E Guarujá Márcio Belo Vem, vem Ah, ah Aldeia na areia Beleza de mar Obrigado Ah, ah Jorge Downloads Ô Mirela Obrigado, viu Obrigado Andando por aqui Entrando lá Ainda com a tiara Linda Deus Moram lá Trancoso, Cambuí Itaipu, Prainha Itaúna, Ipanema E Guarujá Paulinho Castro Siriguela Ah, ah Baboleta Azul Beto Fissura Beleza de mar Oh, oh, oh Ah, ah Delícia Aldeia 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 na areia Beleza de mar Uh, ah Ah, ah Belícia Aldeia na areia Beleza de mar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Aldeia na areia Beleza de mar Uh, uh Jaguar, Jaguar, Peleluia Salvador Pepepepino e Parana Cozibaraí Cabo frio, Arraial Pará Tando quebrada no São Paulo Pra Turo Leblon Ticante com banana É quem faz esse som Você que tá curtindo ainda tem mais de mil Sauda toda a litoral do Brasil Sauda toda a litoral do Brasil Aldeia na areia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Delícia Aldeia na areia Beleza de mar Oh, 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 oh Delícia Aldeia na areia Morena sereia Beleza de mar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sempre me lembro de você Desse jeito tão estranho Do segredo desse amor Seja ele como for Não dó Um pedaço de você Alucina o meu juízo Você é meu Bebel maravilha Joga aí, joga aí, joga aí Oh, 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 oh Aventura no teu beijo Oh, oh, oh Eu silêncio teu prazer Eu quero Um grande amor sem fim Oh, 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 oh Eu quero você e o sol E dentro de um céu azul Bora! O amor é um vício que a vida tem Onde nasce se rompe no choro de alguém Sem eco no fundo desse amor Olha o que eu sou pra você Ó, meu bem Só me dê, só me dê Camisa, chapa, go Gabriel, pra cima Meu amor E meu O meu O nome Oi, ô, cara Nossa vida é uma só Levanta a mão, levanta a mão e canta aí Tchau, la, tchau, na Tchau, la, 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 la Tchau, la, la, la Yeah, yeah Yeah, le, 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 le Junior, do de mila Um céu sem estrelas, uma praia sem mar Amor sem carinho, romance sem pá Carnaval sem festa, um jardim sem flor É assim que eu me sinto longe do teu amor Como enganar um coração E como viver a minha vida, né? Que problema se joga, não dá mais pra segurar Joga a mão pra cima, se ligue ela, se ligue ela, se ligue ela E não dá pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá pra ficar sem te ver Sou cem por cê Diga aí, diga aí Estrada sem rumo, saudade sem dor TV sem novela, arco-íris sem cor Sem nana, sem calor Você é Maria Cascavel Como enganar um coração E como viver a minha vida E não dá pra ficar sem morrer E não dá mais pra segurar Cine, 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 go ela Não dá pra ficar sem te ver Já estou ficando louco E não dá pra ficar sem te ver Jorge Downloads Diga aí, diga aí Estrada sem rumo, saudade sem dor TV sem novela, arco-íris sem cor Sem nana, sem calor É assim que eu me sinto Longe do teu amor Como enganar um coração E como viver a minha vida E não dá mais pra segurar Prepara, prepara e voa, voa E não dá pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá pra ficar sem te ver Sou sem Estrada sem rumo, saudade sem dor TV sem novela, arco-íris sem cor Sem nana, sem calor Charles Tavares Longe do teu amor Como enganar um coração Pichorro Sem teu beijo, cê lutou E tô viciado Chegou Chegou E não dá pra ficar sem te ver Estou ficando louco E não dá Sou cem por cento você E não dá pra ficar sem te ver Ah, eu Parararararara Parararararara Mandar, palminho Parararararara Uh, pereninha Ah, eu Pararararararara Pararararararara Iê, ô Pararararararara Iê Amor Que salve Vem me ensinar Perceber Os segredos Desse amor Oh, oh, oh Pequena Fala, Sando Que eu não vi você Você Um segundo É você quem faz virar O meu mundo E bota fogo Pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não, não me diga não Pra ficar tudo perfeito Vem viver essa paixão Uma andurinha só Levanta a mão, se diguela Canta, 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 canta Eu quero ter os seus amassos Vem voando pra me ver Pra me ver Voa, voa Vem voando pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho Eu não vivo sem Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, ô Iê, ô Iê, ô Iê, 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 ô Amor Amor E saudade de você Vem me ensina a perceber Os segredos desse amor Iê, 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 iê Pequena Eu quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você O segundo É você quem faz virar O meu mundo E bota fogo Pra aquecer, meu Já não As duas estrelas da casa Bate guerra e Ana Marques Vem pra ficar Vem viver essa paixão Uma andorinha só Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Vem direto pros meus Eu quero ter os seus amassos Vem voando pra me ver Pra me ver Voa, voa Vem voando pro seu ninho Hoje ninguém vive sozinho Fala, rapa Eu não vivo sem Joga, joga Quero ouvir, quero ouvir Quero ouvir, quero ouvir Amba Joga pra cima Se liga, ela Vem voando pro seu ninho Fala, Sandro Falei de você Pro meu lençol Teu olha brilhante É o meu farol Falei de seu corpo Onde me encontro Passeando em sua pele Bronzeada de paixão Meu melhor sorriso É te querer O maior tesouro do mundo É ter você Achei que era até uma miragem Ainda bem que você é de verdade Me belisca pra ver se eu tô sonhando Seu cheiro Me embriaga em seus abraços Teu beijo Tem um gosto tão raro Gosto bom desse amor Amor e amor é meu Meu coração é doceio Som de GTM e Monaloo E pra variar Amor I love you Amor e amor é meu Meu coração é doceio Som de GTM e Monaloo E pra variar Amor I love you Jorge Downloads Jorge Downloads Amor e amor é meu Amor e amor é meu Meu coração é doceio Som de GTM e Monaloo E pra variar Amor I love you Amor e amor é meu Meu coração é doceio Som de GTM e Monaloo E pra variar Amor I love you Amor e amor é meu Meu coração é doceio Som de GTM e Monaloo E pra variar Amor I love you Amor e amor é meu Meu coração é doceio Som de GTM e Monaloo E pra variar Amor I love you Amor e amor é meu 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 Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama A gente muda E o tempo faz verdade nos teus olhos Deixa ver Solidão abusa Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso Cada segundo E a vida nos revela cada dia uma nova cena Outro mundo Se chega, me beija, me olha nos olhos E me diz então, não valeu, foi bom, adeus Joga, abraça e me vem E não Foi eterno enquanto durou Mas chegou ao fim Não vou chorar, não, 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 não Jorge Dowlows Foi eterno enquanto durou Foi sincero nosso amor Mas chegou ao fim Guardei as fotografias Coloquei numa caixa vazia O que restou do amor E não vou chorar, não, 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 não Nem vou me arrepender Foi a tarde enquanto durou Foi sincero nosso amor Mas chegou ao fim Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama A gente muda E o tempo faz verdade nos teus olhos Deixa ver Solidão abusa Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso Cada segundo E a vida nos revela cada dia uma nova cena Um outro mundo Se chega, me beija, me olha nos olhos E me diz então Valeu, foi bom Adeus E não vou chorar Nem vou me arrepender Foi eterno enquanto durou Mas chegou ao fim E não vou chorar, não, 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 não Nem vou me arrepender Foi a tarde enquanto durou Mas chegou ao fim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que alegria, viu? Foi demais Posso me sentar pra onde? Que não me atendeu A gente combinou que não é exclusivo Mas a prioridade era E o coração chega a treme Dá logo uma agonia Porque além de solteira Você é cheirosa, gostosa e bonita E quem tem ciúme de ficante Sou eu Sou eu Não beija a outra boca Quem tem ciúme de ficante Sou eu Sou eu Não beija a outra boca Quem tem ciúme de ficante Sou eu Não beija a outra boca Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Quem tem ciúme de ficante Sou eu Sou eu Quem tem ciúme de ficante Quem tem ciúme de ficante Quem tem ciúme de ficante Sou eu Quem tem ciúme de ficante Quem tem ciúme de ficante Não beija a outra boca Pelo amor de Deus Tomara que você tem ciúme de ficante Tomara que você tenha deixado Seu orgulho na gaveta Junto com todas aquelas mentiras E pensa só em nós dois agora Esquecer essa história Tomara que você tenha deixado Seu orgulho na gaveta Junto com os problemas do passado Quero sair daqui sendo teu namorado Beijando tua boca E ir pra tua cama te amar sem roupa Jorge Town Loves É Sebastian Monteiro